Ô gente, que arrumação foi essa aqui? Seu mel derramou todinha, rapaz, hein? Olha que instruição, instruiu o mel Meu cumpadre, na hora que eu abri, não tem a fechar Jofou Ah, jofou? Aí começou a criar bumbum e subiu, meu cumpadre Olha o tanto de mel que derramou Eita! Já sei o que foi O que foi, meu cumpadre? Seu mel estragou Que conversa é essa, rapaz? É, quando a gente abre um mel assim, que ele faz assim Que a jofa É porque você colocou o mel Na garrafa suja, ou então Não, não estava sujo não Estava sujo de refrigerante Mas eu botei água e balancei Aí eu tirei todo o refrigerante, não tem? Hum Aí me diga, deixa ele perguntar uma coisa Você esperou o litro enxugar por dentro Bem chutinho Para você poder botar o mel Eu valencei assim, ó Ficou só umas bolinhas de água Mas foi pequenininha Não presta, não presta Para guardar mel no litro Tem que pendurar ele de cabeça para baixo E deixar logo Um dia todo no sol quente Para ele secar por dentro Enxugar Se tiver água Pode ser um pouquinho de nada Estraga o mel Rapaz, agora um tanto de mel Dois litros de mel você deixou estragar Agora adianta, adianta Por quê? Por que você me falou isso? Onde eu botar no litro? Vim me botar agora que já está sem jeito, hein? Pai, não sabia que você Negócio de mel Não sabia que você ia botar, não Eita Não presta, não Agora tem que jogar todo de fora esse mel Não, meu compadre Mas eu vou usar agora, não tem? Eu não faço massagem para botar no cabelo Já que não presta Só não como Massagem o quê? É bom Diz que é bom para o cabelo Com creme Mas não está estragado Vai estragar o cabelo Coitado Será, meu compadre? Eu não usava, não Eu não usava, não É, minha compadre Me dá ele para me vender Se não preste Você vai vender, meu compadre Eu não vou comer Mas eu vou botar no meu cabelo Bora Estraga, olha Estraga mais do que Estraga mais do que Isso aqui, ela está estragada Não estraga mais nada Não é para me vender, não Não, não é para me vender, não Melhorar, piorar Eu tenho certeza que não piora Vai, minha compadre Que é uma mais celeste Guarda, esconde o cabelo Esconde Esconde Que foi, meu compadre? Esconde Que foi, meu compadre? Meu comadre Ligeiro, ligeiro Marrou Marrou o cabelo Marrou Ligeiro O cara abriu meus olhos Ligeiro Que foi, meu compadre? Marrou, diga para mim Marrou O que foi? Marrou comadre Eu me assustei Assustou com o que, meu compadre? Com o cabelo Ainda não está muito bom Ainda não está bem amarrado Eu não queria nem ela vender, não Estava brincando Não queria nem ela vender, não Meu comadre Meu cabelo está feio assim Você se assustou de verdade Não está muito feio, não Eu quero levar lá para cá Para me consertar ele Depois eu trago ele para você Vou lá, meu compadre Está bom, não é para mim Não vai pensar que é vender, não Você achou vender o que não presta Eu confio em você, meu compadre Está bom Vou trazer ele bonzinho, bonzinho Vou recuperar seu mel Meu compadre é bonzinho Vai arrumar meu mel Valeu